Fala Runners! Eu sou Remy e seja mais uma vez bem-vindo ao canal Fortelec. Estamos quase chegando ao final do nosso desafio. Esse é o episódio 6, o penúltimo episódio. Faltam apenas oito corredores aparecerem e quatro corredores vão dar as caras nesse vídeo. Quem você acha que vai levar a melhor nesse vídeo e quem você acha que vai ser o grande campeão do nosso desafio. Então a gente vai apresentar agora os nossos corredores, mas antes, se você ainda não conferiu os outros episódios, a gente vai deixar um card aqui para você estar conferindo os episódios que já passaram, para você conferir os outros embates que já tiveram. E também, não menos importante, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você não se inscrever no nosso canal, o teu GPS nunca mais vai achar o sinal na sua corrida. Então vamos lá para apresentar os próximos competidores. Cleberton. Meu nome é Jeremias. Diego Monteseli. Guilherme. 41. Eu calço número 39. 44. 39 e 40. Eu comecei a correr em 2011, como forma de realizar atividade física e, ao longo dos anos, como forma de complementar os treinos para a arbitragem de futebol. Eu comecei a correr no ano de 2019, no final do ano de 2019. Entre sarras, com uma viagem de pé. Comecei a correr há 20 anos atrás, no exército. Participei das provas do exército e tomei gosto pela coisa. Comecei a correr em 2011 e o principal foi mais emagrecimento. Conhecemos os competidores. Agora, pernas para que te quero. Prepara. Veja. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Chegamos ao final de mais um desafio. Essa bateria foi bem disputada, mas o pódio segue o mesmo. Eric em primeiro, seguido do Giovanni e em terceiro o Vitoldi. Lembrando ali onde tem as marcações de destaque no nosso ranking, é onde a gente sorteou também as premiações que alguns corredores vão estar recebendo e já começa a criar aquela expectativa, além dos cinco primeiros, quem serão os outros competidores que vão também estar recebendo a mesma premiação que os cinco primeiros colocados. Caso você não tenha entendido, vai lá no episódio zero que a gente explica certinho como que funciona esse sorteio da premiação extra que a gente fez. E agora vamos conhecer quais vão ser os nossos últimos competidores do nosso desafio. Os últimos que tentarão ganhar a coroa do rei dos 800. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui, espero que vocês estejam gostando do desafio. No próximo vídeo, além da decisão, a gente vai mostrar qual vai ser a premiação que os competidores vão estar recebendo. Então, para quem vai a sua torcida no próximo episódio? Quem você acha que vai ser o rei dos 800? Aguardo você no próximo capítulo. Valeu e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho